Lembra daquela suspeita de que o sabão em pó comprado pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Goiânia era sal? Pois é, o delegado que investiga crimes contra a Fazenda Pública, Weberte Leonardo Lopes, informou que um laudo preliminar da Polícia Técnico-Científica comprovou que se trata de material de limpeza. É sabão. As investigações continuam para verificar a qualidade do produto e o referido contrato da Secretaria para a compra. A denúncia surgiu na Câmara Municipal no dia 13 de junho. Os vereadores começaram a apurar as possíveis irregularidades a respeito do material no depósito da Secretaria. Denúncias anônimas afirmaram que o produto não tinha textura de sabão, não gerava espuma e não tinha cheiro e parecia sal. O secretário Mizair Lemes Júnior apoia as investigações e quer que tudo seja apurado para não haver nenhuma dúvida de fraude.